E ela quer sacrificar, joga na minha cara, que não sou um cara bom Comprou tudo pra que ela dá nada, mas não vale nada, só me pede silicone Mas aquela boca é uma delícia, me deixando a blizão, dá vontade de voltar E ela sabe fazer as malícia, me deixando a pilhão, pra me fazer confião E ela gosta do meu colchão, batemos tipo esse bicho, sempre fica nylon E ao mesmo tempo ela me esquece, não cresce, se paga de louca e sempre causa estresse Mas isso é pra você, vira minha B, a gente já não é, hora da lei É que lá no meu quarto eu te questionei, cê me disse que só queria ser minha honey Falou que eu não confio em ti, mas cê sabe que eu nunca desisti Vamos deixar isso pra lá, bebê, tem mais assunto pra conversar, bebê Cê sabe do que eu tô falando, ye ye, espero que eu vou fechar a porta, ye ye Oh, 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 quero mais uma sessão O jeito que cê vê é demais, pode chegar que aguenta a pressão E ela me liga na sexta-feira, que é rolê com as amiga interesseira Mas meu tempo é livre só pra tu, pra tu E ela quer sacrificar, joga na minha cara, que não sou um cara bom Compre tudo pra que ela danada, mas não vale nada, só me pede silicone Mas aquela boca é uma delícia, me deixa na brisa, dá vontade de voltar E ela sabe fazer as malícia, me deixar na pilha, dá vontade de me fazer confiar